Minha rapaziada, o Erickson aqui que tá iniciando mais um vídeo da house, certo? E dessa vez vai ser um vlogzinho pra ver como é a noite aqui na house, ver o que o pessoal tá fazendo. Então vambora. A gente tá aqui na cozinha, as meninas já tão aqui, ó, fazendo bolo. E aí, Índia? Oi, gente. Masterchef. Tá tentando fazer um bolo. Vai pra ficar gostoso então. Mostra aqui pra nós, gente. Mostra pra nós o bolo. Olha o meu bolo. Olha o meu bolo. Caramba, gente. Que bolo bonito. Tá, tá percebendo. Vambora. Mas eu acredito, hein? Eu acredito que parece tudo certo. Ô, Mernal. Verdade, né? Faz tempo que eles não aparecem. Olha quem chegou, Mernal, pode dizer. Mas já vai embora, já. Vou nada, vou comer, né? Demorou então. Você que é que você não pegou o almoço pra mim, pelo amor. Ah, caramba. Você quer uma lasanha? Eu faço uma lasanha. Você quer uma lasanha? Você quer uma lasanha? Oxinha. Aí sim. Não sabe nada. Não, amor. Não sei se você já conheceu. A Vanessa tá falando de águas? A Vanessa vem aqui. Só pra eu falar mal do bolo. Nada. O que você achou do bolo dela, tia? Não, eu falei pra ela não pode estar abrindo. Senão o bolo vai só lá. Tá entendendo? Eu não vou abrir mais chocolate. Carnice. Sujeito. Amanhã eles estão boladando. Papo com ninguém, tia. Mas tá tudo certo, né? E os meninos? Vamos ver como é que estão os meninos lá na sala que estão tudo fazendo nada. Mas vambora. E aí, rapaziadinho? Já esconde isso aí. Como é que tá? O que vocês estavam perguntando hoje? É só a gente, tá gente? A gente só escondeu. Porque senão vai derrubar o vídeo. Exato. Mas não, é só. Rapaziada, eu puxei um vlogzinho. Rapaziada. Eu puxei um vlogzinho. Pra mostrar como é a noite aqui na house, certo? Eu estava muito curioso pra saber o que nós faz. A metade fica fazendo nada, né? Igual esses três aqui. Não faz nada o dia todo, a noite. Não, o que, fio? Não, o que? Você prova a elas der, mano. Você não faz nada, não. Ah, não. Eu puro assim. Eu puro assim, fio. O que você fez hoje, Lili? Eu? Editei vídeo, subi vídeo, gravei. Você gravou? Ai, Lili, tá bravo. Pô, ele aqui ficou me encurrando aí, mano. Vixe. Ah, ele. Olha, Javi, pegou a dúvida. Eu também, fio. Grava o que? Calma, por cima da cara. Eu tô mudado, fio. Mais de quatro dias mudado. Gravei desencalhando a novata. O Enzo tá como? Subindo o voucher dele lá em cima? Eu tô oito horas mudado. Caramba, hoje o Gabriel tomou oreiada, mas saiu por cima ainda. Certo, Gabriel? Conseguiu se safar, né? Eu sei. Calma aí, saiu por cima. Tem duas pessoas novas aqui, né? Se apresente, por favor. Gabriel e Mel. Quantos anos? 20. Veio de onde? São Paulo. Certo, e o seu? Mel, tenho 18. São Paulo. Entendeu, vambora. Rapaziada, acompanha muito certo, que elas são da hora, mil grau. Prima do Enzo. Então vocês podem dar uma moral maneira pra elas aqui, né? Tá ligado, vem de família boa já, né? Você sabe. Vamos, rapaz, vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui o dia. Como é que é? Aqui no quarto, quem que tá aqui com nós? Duas novatas no quarto. Vocês não trabalham, não? Vocês já são novatas. Vocês querem ficar deitadas? Eu tô trabalhando, tá, querido? Tá fazendo o quê? Eu tô fazendo plataforma. Ah, não, gente. Ela é namorada do Enzo, então ela pode ficar aqui, deitada aqui, fazendo nada. Porque o Enzo trabalha por ela, né? Isso. Certo. Essa novata aqui só fica a planta, não faz nada também. Nada a ver? Ah, nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Nada a ver mesmo. Não sei o que, não sei o que, não vê. Vamos ver o que o Enzo tá fazendo. Ei, Enzo. Oi. O que você vai fazer, Enzo? Vou lá na farmácia. Fazer o quê? Ah, você sabe, né? Fugir das obrigações. Ah, então tá bom, né? Mentira. Vamos lá com eles, vai. Vamos embora, vamos embora, família. Poucas ideias, tá ligado? Vamos botar pra cozinha, vamos botar pra cozinha. E aí, meninas, voltando novamente. O que vocês têm pra falar com nós de fofoca aqui? De fofoca? Eu sou uma péssima cozinheira, só. Nada fofoca. Tipo assim, a única fofoca que eu tenho, né? Que eu já contei pra todo mundo aqui é a Letícia dormir com o Nenê e com o Enzo. Caramba. Alguém não chegou com nós aqui. Ei, filipola. O que que tá pegando? Eu puxei um vlogzinho hoje pra mostrar como é a noite aqui na house, pro pessoal entender o que tá acontecendo. Aí eu vim mostrar aqui o Lindo, o bolo que a nossa Duda está fazendo, né? Não, ele não tá assim. E a fofoca que eu falei. É, a fofoca que eu falei. Fala. Aham. Fala. Que a Letícia, que eu tô com o Enzo e com o Nenê. Oh! É a novata. No meio assim. Você tá... Mas o Enzo não pega a loira? Você tá sem fala aqui, Lindo? Não tem o Enzo não, mas pro menor, hein? Menor, é. Pro menor e o Nenê. Você tá sem fala aqui. Você quer queimar o Enzo, hein? Acho que ela que tá querendo o Enzo. Se eu não tô ligado que ela tá falando aqui, ó, já ia dar ruim já. Se eu não vou ver... Faz escondida, aí eu vejo, tem que falar. E você faz o que é escondida aqui que ninguém sabe? Eu não faço nada, eu não faço nada. Não precisa ser que você tá fazendo coisa escondida, então. Sem o Vini saber. Não. Você tá vendo, Vini? Você tá sem fala aqui, né? Por quê? O povo tá passando por cima da sua autoridade aqui, velho. Eu não tô dormindo com ninguém, não. Tô dormindo com ninguém, não. Ela que foi dormindo comigo, ela que foi dormindo comigo. Não, mas aí, minha mulher, não pode falar isso. E o Vini? Quem dormindo junto lá? Eles dormem muito tempo atrás disso. Não, mas faz muito tempo, faz umas duas semanas já. Primeiro dia que ele chegou, porque dava tempo. Então, ela também chegou. Mas a mãe tinha pedido, porque eu até dormi com o Nenê. Mas isso foi no primeiro dia que ele chegou. Aí depois, outro dia, teve a reunião, o Vini falou assim, não pode dormir com ninguém. Eu dormi. Aí você falou que no outro dia dormiu. Lógico que não, esses meninos aí não se escutam por aqui e você falou. Você não tá dormindo com o Nenê? Juro por Deus, por tudo. Não tô dormindo com o Nenê. Aí tá. Não, eu acordei, o Nenê tava dormindo com você. Não, eu tava lá embaixo e eu tava dormindo lá embaixo, tia. Não, o Nenê tava dormindo lá de um menino, você no meio, o Enzi e a Lourinha. Não, Enzi e Lourinha e eu com o lado da Lourinha. A Letícia tava com o menor, a Letícia e o Nenê. A Letícia não tava lá com a Lourinha. Ela acordou mais cedo, ela acordou mais cedo, ela acordou mais cedo, ela acordou mais cedo com o Bino e a Mãe não vê quem ela tá dormindo. Ah, entendeu. Olha a Lourinha chegando pra confirmar a história. Coitando a Lourinha acordar. Eu dormi de conchinha hoje, nem foi com o Nenê, foi com o Nenê. Se eu não acordar assim, acorda, eu não acordei. Eu tava com o Nenê e não, eu tava com a Letícia e a Lourinha. Eu não dormi nada, não, eu não dormi junto não, porque eu não faço essas coisas. Ah, para, gente. Eu sou santinho. Pera que você já dormiu, já sim. Um motivo só. Primeira vez. Não, mas isso vai lá. Não, a Lourinha tá com isso não, a Lourinha. Eu não faço isso não, tá louco. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Vai ter que dormir onde vai hoje? Dormir com ninguém? Lá na minha cama. Não, não dormi, não dormi. Não, não, aquela vez eu levantei e fui dormir na minha cama. Não, eu não dormi com ela, eu deitei lá para ficar falando com ela, depois eu levantei. Eu juro por Deus, juro por Deus. Não, não peguei, não. Não peguei, não peguei. Eu não dormi com ela, você tá mentindo de falar que eu dormi com ela. Oi, eu, só eu, a Duda também falou a mesma coisa. Eu não dormi com ela, tô falando sério. Eu não dormi com ela, tô falando sério, juro. Eu levantei e fui dormir lá na minha cama, porque eu fui ficar dormindo. Eu dormi na cama da Daphne, dormi na cama da Daphne, dormi na cama da Daphne a mesma vez. Ele tá sendo a Daphne. Qual que é aquela palavra lá, Daphne? Vitimista, ninguém é vitimista. Se eu dormisse, eu ia falar. Se eu dormisse, eu ia falar, dormi juntos. Porque ele tá fazendo as coisas e tá falando que não fez. Não, mas por que eu ia falar que não fez, se o menor veio e falou que dormiu? Se eu dormisse com a mina, eu ia falar, dormi com a mina, ei. Geralt tá dormindo junto aqui, fica, não ia falar que eu dormi junto. Mas o Geralt quem? Geralt quem? Geralt tá dormindo com o nenê, o Menor tá dormindo com a Letícia. A gente tá dormindo com o leirinha. Eu tô dormindo com o leirinha. Eu tô dormindo com o leirinha. Eu não tava dormindo com o nenê. Então eu tava dormindo com a chupa também. Eu te pergunto. Eu tava dormindo com o nenê. Essa noite, você não dormiu com o nenê? Não, quem dormiu com ele foi a Letícia. Ah, a Letícia virou lá. Tá bom, então eu errei, então me desculpa. Então você pede desculpa também, então você tá errado. Na verdade, a Júlia sempre dormiu com o nenê. Aí quando chega a menina nova, o nenê não quer dormir com a Júlia. Ele quer dormir com as que chega. Porque a Júlia é uma pessoa... Eu dormi com o nenê mais, mãe. A última vez que eu dormi com o nenê foi quando não tinha cama na rosa. Tá mentindo, tá mentindo. Olha isso, não tinha cama na rosa, hein? Você tá reclamando da rosa, viu? Que tia que não teve cama na rosa? Não vai dormir com o rosa. Tinha cama na rosa, gente. Tinha cama na rosa, gente. Tá errada. Vai? Já, 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 vamos arrumar as coisas delas. Eu fiquei no palcedor, né? Aí não tinha mais cama. Queria cama de casal, hein, Luiz? Queria cama de casal. Tá pegando o nenê agora, né? Não, gente, eu achei que você não queria o Eric já mudou com o nenê. Por isso que eu não me envolvo mais com ninguém hoje em dia. Não vale nada pra essas pessoas hoje em dia. Você não tá pegando o nenê, não? Não, o Eric que deitou. É o nenê que tá te pegando, né? A cena. É o oferecido. Eu dormi com duas, dormi na metadeira. O que você é o oferecido? Mas o que que aconteceu? Oxi, mas o que que aconteceu? Ele não pegou. Ele não pegou. Ele não pegou. Ele não pegou na frente de cima de mim. Ó. Você deixou a mina dormir com o nenê? Não, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Tá, sim. Se você perder pro nenê, você vai ganhar mais pra quem? Ah, não ganha mais ninguém ainda, hein? E por que você não saiu da cama, então, eu poderia só dormir com você? Porque se você não tava dormindo, eu tava quentinho. Eu tava dormindo, eu tava dormindo, eu tava dormindo. Peraí, peraí, peraí. Pegou ou não pegou? Nenhum? Não peguei. Ei, ela dormiu com dois e não pegou nenhum. E dormiu com o Gabriel, Vinicius. O tio ontem falou que eu não pegou. Ô, Gabriel. Vem cá, Elinho. Sabe o que que aconteceu? Ela não tava dormindo só por quê? Gabriel, Gabriel. Na hora que eu tava deitado, na hora que eu tentei pra dormir, ela olhou pro celular, ficou mexendo, levantou o boligonheiro e voltou. Não, eu tava dormindo, só que aí quando ele chegou, já quase que ele parecia que ele tava indo na cama. Tava dormindo na cama. Aí eu acordei. Pegou o Gabriel? Pegou. Gabriel deu um selinho no Gabriel. Ah, eu tô dançulada. Não, acorda aí, Sandro. Ela não pegou o Gabriel. Foi o Gabriel que pegou ela. Ela não pegou, foi ele que pegou ela. Tá tendo toda arrumadinha, colheu todo mais no sábado, o que você acha? E tá falando que deu só selinho. Tá tendo tigre aqui, é? Tá tendo tigre. Podia dar um beijão e fazer você mais coisa. Não tem lógico. Não tem lógico. Mas eu não sei, ele já terminou. Se a gente perguntar pra ele, ele vai falar o que aconteceu. Se a gente perguntar pra ele, ele vai falar o que aconteceu. Se a gente perguntar pra ele, ele fala. Não. Ele fala pra ele, ele fala. Você não tá mentindo. Não, eu tô mentindo. Ó, as blogueiras novas, as blogueiras novas. Nossa, ela deu uma porra daquela caminhada. Vem, blogueira. Vem, blogueira. Apresentei elas lá em cima. Apresentei a menina aqui, ó. Apresentei a menina, hein, Karei? Oi, tudo bem? Ó, outra lá. Já se morda. Essa aqui beija a mulher pra caramba. A Jess pega a mulher também. Vai dormir sozinha hoje. Ainda bem que o sofá é bem grande, né? Dá pra... De madrugada, de madrugada, foi a bu bu bu. Vai, ó. Dormi. A bu bu bu. Você acha que ela não pegou alguma coisa? É. Ele tava de lado só pra ver as vadinhas. Ela pegou, mano? Carra, chega aí também. Chega aí. Chega aí, o vergonhado. Carra, pegou nada. Cadê o Gabriel? Carra, leva a conduta aqui. Leva a conduta. O que? Pera aí, Jess. O primeiro da minha menina vem, Karei. Você fica quieta. Agora eu já dei. Essa aqui beija muita mulher, essa aqui, ó. Ó, ó. Te dá aí também, ó. Ó. Agora você dá as costas. Só que você deu ser linda quando ela saiu. Ela é de amor. Ó, ela vai lá. Nada, nada, nada. Eu acho que é a mãe que tá querendo. Eu acho que é a mãe que tá querendo. que é o meu cunhado pra cá. Fala, tô tentando ficar. Tem como você. Se ela for que nem eu... Ela não vai falar pra você, né, tonta? Ela não vai falar pra ela. Vamos fazer um desencadeando ela? A boca da mosca! De qual gosto é esse beijo? É melhor fazer. É mesmo, é mesmo. Aí você vai ter que adivinhar a menina. Aí são selinhos, selinhos, né? O que você acha? Você curtiu essa ideia? Amei, nossa. Ah, ela deixou, tá suave. Vambora. E eles são um casal. Eles são um casal muito da hora, gente. É um namoro aberto. É, aberto. Ah, ela libera pra você solteiro. Ah, ela libera pra você solteiro. Tem uma dessa um dia. Oi, Vini. Oi, Vini. Oi. Vamos lá. Tchau, let's go now. Ela não vai falar pra você. 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 Opa! Não vai falar pra você. 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 Quem é a mais bonita? Ela ou ela? Eu achei ela muito linda. Não sei pra querer. Ela também é muito linda. Só que eu achei ela mais linda. Ela que beijou. Ela que beijou. Ela que beijou. Ela que pegou e puxou. Foi. 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 A carinha dela. A carinha dela. A carinha dela. Para, para. Você nem tem esse ciúme todo. Para, para. Não. Sai fora. Fica aí quietinha você. O que você achou mais bonita dela na rua? Vini. Eu vou falar. Eu achei ela. É, corinha. Vai. As duas são muito bonitas. Vini. Vini. Hoje. Hoje mais tarde. Vai faltar a Luzon. Aí vai trancar ela com os três. Cuidado. Cuidado. Meia noite. O Vini vai estar lá desligando. A Luzon vai faltar. Se você não tiver perto dela. As meninas. Vai ser amarrada comigo. Vini. Vila só daqui a pouco. Vini. Fazer prima do peticino. Trancada com as três. Prima do peticino. Na sua série de banheiro. Ai. Ela tá. Ela tá. Você perdeu. Olha. Vila gostou. E você vai ficar gravando? Não. Ela tá dando risada. Ela tá dando risada com ela. Ela tá dando risada com ela. É. Eu quero. Ela é tão legal que ela vai gravar. Vini. E aí. Vamos. Vini. Ela é tão legal que vai gravar. Então, vou fazer também, mãe. Eu vou fazer também. Vini. Vini. Hoje vai ter um apagão aqui na house. Peraí. E aí pega todo. Já pega todo mundo. Vini. E aí já gosta, hein. E é pra tomar conta dela. Vem, tio. Vem. Vem aqui. Vem, tio. Vem, tio. Então tá bom, né. Acho que esse foi o vídeo aí pra vocês. Ensaio esse vídeo aqui pra nós, né. Deixe muito like. Comenta. Compartilha. Esse é mais um vídeo da... Rádio de Géu de Géu de Géu de Géu de Géu. Tchau. Tchau.